...lá em Varaça Paulista, onde tem dois meninos que estão, um lutando até sempre lutar e o outro até sempre lutar. Vai ser o compromisso, vai ser. Uma salva de palmas a esses lutadores guerreiros, eu tenho sua desculpa. E aí eu pedi, eu falei, salva de palmas, mas o mestre do Jardim faz trabalho independente dele. Então tá certo, isso é todo mundo junto, mas a salva de palmas, parabéns.